Por um tempo eu perdi adeus Um pequeno sonho meu que parecia distante Fico aqui sentado no sofá Quieto a imaginar como é emocionante Descobri você chegou Veio e tudo já mudou Fruto do amor de sua mãe O melhor presente que o Senhor nos deu Não vejo a hora de te abraçar Não vejo a hora de ouvir você dizer Papai tem tanta coisa que eu quero contar Ser seu melhor amigo e te fazer gargalhar Te contar muitas histórias pra dormir Já te amo bem mais que a mim Meu pequeno refraim Descobri você chegou Veio e tudo já mudou Fruto do amor de sua mãe O melhor presente que o Senhor nos deu Não vejo a hora de te abraçar Não vejo a hora de ouvir você dizer Papai tem tanta coisa que eu quero contar Ser seu melhor presente que eu quero contar Ser seu melhor amigo e te fazer gargalhar Te contar muitas histórias pra dormir Já te amo bem mais que a mim Meu pequeno refraim Não vejo a hora de te abraçar Não vejo a hora de te abraçar Não vejo a hora de ouvir você dizer Papai tem tanta coisa que eu quero contar Ser seu melhor amigo e te fazer gargalhar Ser seu melhor amigo e te fazer gargalhar Te contar muitas histórias pra dormir Já te amo bem mais que a mim Meu pequeno refraim Por um tempo eu pedi a Deus Um pequeno sonho meu